Boa tarde, minha gente. Estamos aqui com a dona Mayra, comendo salada de fruta. Bem pouco agora. É, comemos bastante. Olha, está muito bom. Estamos agora em Bom Retiro Santa Catarina. Estão ouvindo aí o barulhão do fundo? Está comendo solto o som aqui, não é Mayra? Daqui a pouco a gente vai lá para ver também. A gente vai mostrar para vocês. Mas olha, pensa numa cidade linda, não é Mayra? Olha só, quando você não tem um recipiente apropriado para salada de fruta, eu vou ir por aqui. De qualquer forma, se come. Então é isso aí, minha gente. Vamos lá, conhecer um pouquinho de Bom Retiro. Estão ansiosos e bem ansiosas para a vida do Papai Noel por aqui? Agora sim. Então, lembrando que ainda teremos a vida do Papai Noel aqui no palco e vai distribuir muito doce e muita bala para cada um de vocês, tá bom? E aí, bairros? Está gostando de Bom Retiro? Muito linda, Fidardo. Olha, realmente. A gente está aqui na praça. Ali está a nossa casinha aí por trás. A gente vai mostrar agora aqui para vocês um pouco aqui do evento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa cidade aqui nos faz lembrar um pouco a Villa General Belgrano, em Córdoba, não é Mayra? Sim. Na Argentina. Na época nós fomos de carro, mas a gente pretende ir com motorhome logo logo. Vamos ver se vai dar certo. Mas por enquanto aproveitamos do Brasil aqui. Foi um viaje que fizemos com meus papai. Um dos melhores, não? Sim, foi o melhor viaje. Eu, para mim, foi o que mais me gostou. Tanto do paisagem, tanto da cidade, e também da forma como sucedeu esta cidade. E aí, vamos lá. Vamos lá. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. O que eu gosto dessas cidades aqui é a tranquilidade que se tem, e também que são cidades bem organizadas, limpas, tem espaço para o motor home. Então a gente gosta de ficar em lugar assim tranquilo, sem muito barulho, embora hoje tenha um evento, mas isso é normal. Onde a gente vai ou tem fanfare, ou tem evento, tem tudo isso aí, mas muito boa cidade, muito bonita. Na estância do paredão, tinha um cavalo, tordilho negro, foi mal domado, ficou redomão. Esse gabucho não no domingo, desafiava qualquer perrão. Dava o tordilho negro de presente, pra quem mudasse sem cair no chão. Eu fui criado na linda de campo, não acredito em assombração. Fui na estância, topar o desafio, correu boato na população. Era um domingo, clareava o dia, puxei o pingo e o pão morreu. Joguei os trastes do lombo do caura, puxou a orelha, tive um arrepio. Botei a ponta da bota no estribo, ao cuncaiatou por perto, sorriu. Ainda disseram comigo, eram oito que molhou a perna, lutou e caiu. Saltei do lombo e gritei pro povo, este será o último desafio. Ordilho negro berrava na esfora, por vinte horas ninguém mais nos viu. Ordilho negro berrava na esfora, por vinte horas ninguém mais nos viu. Ordilho negro berrava na esfora, por vinte horas ninguém mais nos viu. Ordilho negro berrava na esfora, por vinte horas ninguém mais nos viu. Tive mais curvas juntos. Tive mais curvas.